Galera, vou filmar esse vídeo aqui Vou fazer esse vídeo aqui Pra galera do Projeto Prêmio Que pediu pra mim estar filmando e gravando Bom, eu preciso de um gol No jogo do Leipzig Pra dar um win Só de um gol nele pra dar um win E depois Depois eu preciso de um gol no jogo do Frankfurt Pra dar um outro win Beleza? Depois eu vou precisar de dois gols do Chelsea Um gol no Master City E um gol do Bradford Nesse jogo aí Então eu peço pra que vocês acompanhem Até o final Esse conteúdo Ele é pra trailer esportivo Pra quem quer participar de um grupo Então o link tá na descrição Mas antes de você clicar no link E assistir esse vídeo até o final Pra que você entenda de como funciona Eu vou tá mostrando o resultado Conforme vai andando por aqui Certo? Bora lá Bom pessoal Acabou de sair aqui um gol Do Master City Vamos ver quem foi que ferrou esse gol Beleza Bom Então Um gol confirmado Eu vou tirar aqui Vai ficar faltando aí Bradford Chelsea Precisa que saia um gol ainda Dentro do I-50 Ali dentro Até os 60 Um gol no Chelsea Pra que a gente possa tá continuando aí Beleza? E torcer pra que saia um gol no jogo do É... Leipzig Bom galera O Frankfurt tá acabando de patar aqui Né? E tudo isso indica que se sair um gol no jogo do Leipzig A gente terá Terceiro de Green Então Agora Esperar aí Confirmar O gol Do Frankfurt Ó Deixa eu confirmar Provavelmente o VAR vai revisar Se não foi pênalti Ou algo do tipo Bom galera Tivemos um Green Né? Aqui no jogo do Leipzig E se o... Aquele gol que mostrou aqui do Frankfurt Não saiu Se tivesse saído era dois Green Mas Bora guardar aí E aqui ó No jogo do Chelsea São dois gols aqui A Raptor Né? 53 57 Bateu aqui ó Tirar Do Chelsea Sinal do Forte E Um marrom gol aqui no jogo do Chelsea A gente vai dar Green também Beleza? Então Bora guardar Só o Frankfurt aqui Pra ver o que que vai dar Bom galera Acabou de sair mais um gol aqui no jogo do Frankfurt Mais um Green Né? Bora só esperar pra confirmar E esperar um jogo do Chelsea Pra dar o terceiro Green No caso aí Será o quarto Green Dentro do grupo Se eu não me engano Né? Mas Já tivemos Três Green Com esse aqui Será o quarto Eu vou conferir direitinho Mas Já foi confirmado Green Agora vai ficar guardando O jogo do Chelsea Né? Mais um gol no jogo do Chelsea Será mais um Green Tá certo? Bom pessoal Mais um gol no jogo do Chelsea Se sair Se sair nós vamos para o quarto Green Mais um golzinho A gente vai mostrar pra vocês aqui Bom galera Ainda tem muito jogo ainda pra acontecer Precisamos de somente mais um gol No jogo do Chelsea A gente colocou acima de dois e meio O que é acima de dois e meio Acima de dois e meio É exatamente três gols Né? Que a gente precisa Os outros clubes Os outros times que a gente colocou Já bateram Acima de dois e meio Vocês acompanharam E só faltou mais um gol Aqui no jogo do Chelsea Né? Quando eu falo no jogo do Chelsea Eu não estou me referindo 3 a 0 Não Qualquer gol que sair Tanto pro time da casa Como pro time de fora A gente pode estar ganhando Aqui nessa partida Certo? Galera É Ainda não mostrei O nosso resultado Dentro do grupo Né? Foram sete entradas Uma deu Red Né? Já Provavelmente a outra vai dar Red E cinco Deram Green Né? Qualquer coisa Passe no nosso Instagram Posta Brasil Trader Tudo que a gente Mostra aqui Tá lá também Todas as entradas Que a gente faz aqui A gente Plinta E joga lá Tá certo? Não é aquele resultado Que a galera faz Dizendo que Ah deu tanto Não sei o que Não A gente não trabalha Dessa forma A gente trabalha Mostrando o resultado Nosso resultado Fica postado lá Então Dá uma passadinha lá Não existe com nós Esse negócio de porcentagem O que significa isso? Tem uma galera Que eles fazem Meio que um gráfico Né? Desenhado dentro Do WhatsApp Telegram E aí eles Não mostram o resultado Eles dizem Eles estão afirmando Que Deu aquilo ali Não sei quanto Isso é Red Não A gente mostra O nosso trabalho Lá Na nossa conta No Instagram A gente não mostra o Red Mas a gente está falando aqui Fez 7 entradas 5 deu green Os 5 green Vai estar lá Na data que você está vendo Qualquer data Que você for ver lá E É O Sérgio A gente não posta Mas eu estou dizendo aqui Já Foram 7 entradas Possivelmente 2 Red E 5 green E 5 green Tá certo? Passa lá Dá uma olhada Talvez pode dar até 3 Red E 4 green Entendeu? Mais um golzinho aqui Se possível Se sair um gol aqui No jogo do Chelsea Vai ficar 5 green Em 2 red Se não sair Vai ficar 3 red Né? E 4 green Entendeu? Vai ficar ali Meio que na Margem De acertos e erros Tá certo? Então Agora aguardar o gol Deixa eu confirmar Né? Tá confirmando Ainda lá O Chelsea 3 a 2 5 green Aqui dentro Do grupo Do projeto Prêmio Né? Foram 7 entradas 2 red E 5 green Galera A gente tem Dentro do nosso grupo Uma sequência De acertos De início Por exemplo Essas foram As nossas sequências De acertos Dentro do início Se nós acertássemos 5 Praticamente Estaria bom Poderia parar Mas Como hoje é domingão Sequência muito boa Para green É A gente acabou De ter mais O quinto green Dentro do grupo Isso é muito top Hoje foi muito bom Tem dia que Realmente Não sai nada Mas Nesse exato momento A gente está indo Para o 5 O quinto green Eu vou mostrar Para vocês Todos os green Né? Enquanto eu venho Mostrando Algumas pessoas Foram entrando Dentro do grupo Se você deseja Participar Do nosso grupo Vou deixar um link Para que você Entre em contato Comigo Né? E fala comigo A respeito Eu vou te oferecer De uma forma boa Para você Tentar participar Do nosso grupo Lembrando Que Nosso grupo Ele é um grupo Que você só paga Somente uma vez Não é mensal Nem anual Você só paga uma vez Valeu? Então Não perca a oportunidade Agora eu vou mostrar Para vocês O nosso resultado Bom pessoal Eu vou contar Para vocês Aqui ó Primeiro 1 2 Está contando Aqui em cima Onde está Aqui em cima 3 4 5 6 7 7 Entradas Ó Conforme falei Para vocês Certo? Agora eu vou mostrar Para vocês O nosso Green Né? Ó Primeiro Green Viu? Esse aqui Três jogos E Terceiro Segundo Green Né? Foram só 2 2 entradas Acima de 2,5 e meia Terceiro Green Ó A gente está Acompanhando lá A Lepz Que você que acompanhou Né? E o quarto Green Ó Lepz Novamente Frank Furra Também Né? Só sou Inter de Milão Acho que Inter é alguma coisa O quinto Green É Manchester City Né? O Chelsea Que a gente estava esperando Acima de 2,5 Ó Acima de 2,5 O cara pagando 1,25 Lá o Manchester City Eu fui Chelsea 1,87 É Né? O Cast Bradford 1,70 Aí esse que foi O Último Green Então foram Quinto Que é Quinto É Quinto Meu Deus do céu Eu estou dizendo assim Que foi A Sete entradas E Cinco Green Né? Então isso é muito top Né? Se você Quer participar do nosso grupo Temos 307 pessoas Né? Aqui no Projeto Premium E você é só clicar no link Que está na descrição E vamos pra cima Tamo junto É nós Até o próximo vídeo Tchau Tchau